Olha só o flagrante que eu trago agora de uma briga entre a torcida do Vasco e do Flamengo nos arredores do estádio onde os times jogaram. Coloca na tela, ó. Alão, alão. Enche com áudio aí, ó. Alão, alão, correndo, alão, alão. No meio da rua, gente. Isso aí não é cena de filme, não. É a jovem, p***. Isso aí não é gravação de série, não, gente. Alão, alão, alão. Isso aí é no meio da rua, durante o dia, numa avenida movimentada onde passam cá. Olha isso. Isso aí são monstros, não são seres humanos. Isso aí não tem que ficar dividindo espaço com a gente, população, não. Isso aí tem que ser trancafiado numa jaula. Isso merece ficar mais preso do que um animal selvagem. Porque o ser humano pensa, raciocina alguns, né? Esses não. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Cerca de 20 torcedores do Flamengo e 15 do Vasco participaram do confronto. Em um dos vídeos, um dos envolvidos agride um homem nas costas com um pedaço de madeira. Algumas pessoas foram levadas para a delegacia. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.